Temos no Jornal 2 a investigadora de genética da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e do I3S. Joana Marques, bem-vinda. Esta experiência deste investigador será prematura e até imprudente? Ou poderá ser aceitável e até compreensível se pensarmos que é uma experimentação feita num contexto de uma ameaça à saúde pública que é o vírus da SIDA? Boa noite. Eu penso que nesta peça que vimos mesmo agora demonstra a reação da comunidade científica que foi, de facto, rejeitar esta manipulação que foi feita em embriões humanos. Isto porque este investigador chinês avançou sem ter sequer dado conhecimento à sua universidade, portanto, o que levanta vários problemas éticos, no sentido é que não teve uma aprovação pelo Conselho de Ética. Para além disso, de facto, não se justifica, uma vez que, sendo o pai portador do vírus do HIV, como era o caso, é possível retirar esse vírus através da lavagem dos espermatozoides, que é utilizada nas técnicas da fertilização in vitro, e não haver o risco de haver a passagem do vírus para a descendência. Neste caso, o que aconteceu é que, de facto, havia a vontade de evitar que as bebês tivessem no futuro essa infecção, e, portanto, foi editado um gene, que é o CCR5, em que foi provocada uma deleção do gene, e isso o que faz é que retira a função normal desse gene. No entanto, nós também não conhecemos todas as funções do gene, portanto, nós não sabemos o que é que pode acontecer a estas crianças a nível do sistema imunitário, porque é um gene que atua nas células do sistema imunitário, e que, se no futuro poderão ter outros problemas de saúde devido a esta edição da Genoma. Mas este não é um risco que assista a qualquer tipo de experiência científica que seja feita, ou seja, experimenta-se com base num princípio para se tentar obter um resultado, mas depois há outros riscos que os próprios cientistas não sabem avaliar, porque nunca foram experimentados. Isso não é inerente à própria experimentação científica? Tem toda a razão. Todos os avanços científicos foram feitos, não foram nunca sem haver algum risco inerente às práticas, aos avanços da tecnologia. No entanto, esta técnica, na realidade, já estava a ser utilizada para editar células humanas, mas em pacientes, portanto, o que pressupõe que o próprio paciente entenda os riscos e assina um consentimento informado em como pretende mesmo assim avançar e tentar utilizar esta terapia que faz parte da terapia génica. Neste caso, estamos a falar de uma técnica diferente, no sentido em que os pais decidem que, pelos próprios filhos, decidem que vão ter filhos geneticamente modificados, sem, na minha opinião, conhecerem bem os riscos do que pode acontecer no futuro. O que está a sugerir é que esta técnica não foi ainda suficientemente testada. Exatamente. O único problema que a comunidade científica tem em relação a esta experiência, que foi agora divulgada, é que é uma questão de segurança. Ou seja, nós sabemos que esta técnica tem alguns riscos inerentes, nomeadamente o facto de poder afetar outros genes no nosso genoma, no nosso DNA, que não são os genes que nós estamos a tentar alterar. E isso leva-me a uma outra questão, Joana, que é como é que a partir desta experiência já há duas bebés gémeas nascidas. E há uma terceira. Há uma terceira que estará numa gravidez. A partir destes três casos, como é que a comunidade científica se vai comportar em relação a estes ensaios, será que terão continuidade, será que ficam por aqui e o que é que é suposto acontecer a partir daqui? Repara, muitos grupos de investigação, inclusive de investigadores muito mais séniores e reputados do que este investigador chinês, que é ainda um investigador jovem, tinham a capacidade de fazer isto nos seus laboratórios. No entanto, havia um consenso que não se deveria avançar com esta técnica para criar embriões humanos e bebés. Mas o passo está dado, foi feito. Portanto, o passo está dado. Na minha opinião, e estou aqui a transmitir a minha opinião, eu acho que, de facto, abrimos aqui a caixa de Pandora e, portanto, isto no futuro provavelmente não vai parar. Nós não podemos também parar o progresso, porque nós sabemos que as invenções científicas, muitas vezes no início, há uma certa relutância em aceitar o que é desenvolvido. Nomeadamente, podemos dar o exemplo do primeiro bebê proveta em 1978, a Louise Brown, o bebê proveta que foi criado por fertilização in vitro. E hoje em dia existem muitos casais a recorrer, inclusive a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, veio revelar no seu livro que as duas filhas nasceram por essa técnica. Portanto, não é possível, de facto, travar o progresso, mas não devemos dar um passo maior do que a perna. E, portanto, devemos primeiro assegurar que as questões de segurança estão garantidas e só depois avançar para estes ensaios clínicos. Joana Marques, muito obrigada por ter vindo ao Jornal 2.